Uou, 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 uou! Hello, Ugg! Ah, ele tá vindo! Não, 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 não! Mami, mami, mami! Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime! Hoje a gente vai fazer a coisa mais insana que a gente já fez nesse game, a gente vai encontrar a entrada secreta pra chegar no capítulo 2. É um bug que tem dentro do jogo, que quando a gente pula de um certo lugar, a gente entra no capítulo 2 que está em desenvolvimento ainda. Vamos ver se isso vai dar certo, muita gente pediu pra mim fazer, muita gente mandou um videozinho mostrando como que fazia. Vamos ver se dá certo mesmo, se vai bugar mesmo o game e a gente vai conseguir entrar no capítulo 2. Pra quem não sabe, o capítulo 2 tá muito próximo de ser lançado, então praticamente eles estão usando o capítulo 1 como base pra criar o 2. Então simplesmente a entrada secreta onde a gente vai entrar pra entrar no capítulo 2 tá dentro do game já, só que tipo, a gente não consegue acessar porque não tem o game do capítulo 2 ainda. Então a gente fazendo esse bug, a gente vai conseguir entrar no capítulo 2 de boa, velho. O jogo tá em desenvolvimento ainda, mas bora ver se a gente vai conseguir entrar ou não. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, goste de FNAF, goste de coisas secretas assim, velho, como o Pop Playtime encontrando a mama e outras coisas. Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio dia, mesmo se o YouTube não é notificado, você precisa de bugar. Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men, vamos dar um new game aqui e bora entrar no game, velho. Ok, passamos aqui a cutscene. Eu não quero ver a cutscene hoje. Só bora, velho. Só bora, mano. Estamos na fábrica. Falaram pra mim que eu tenho que digitar umas coisas ali no painel primeiro pra depois avançar no game, velho. Vamos lá. A gente sabe que a coisa secreta é verde. Esse daqui é cor de pele, amarelo e vermelho. E se a gente digitar outro código? Não, não é esse o código. Tem um código exato, velho, que também funciona. Calma aí, eu tenho que ver aqui na parte do trem, porque tem a cor certa que a gente seguir não dá certo. Se a gente seguir de trás pra frente também dá. Então esse é o bug. Vermelho, amarelo... Ó, é verde, é cor de pele, amarelo e vermelho. A gente vai fazer vermelho, amarelo, cor de pele e verde. Vermelho, amarelo, cor de pele e verde. Vamos ver se vai dar certo. Foi. Fizemos ao contrário do que tem que ser feito, velho. Porque é verde, cor de pele, amarelo e vermelho, né? A gente fez ao contrário pra bugar o game. Simplesmente eu acho que vai bugar o game, velho. Vamos lá, colocamos aqui a fitola. Caraca, velho, eu tô muito ansioso, velho. A gente vai entrar no capítulo 2. Vocês têm noção disso? Ou o desenvolvimento do capítulo 2, né? Ok. Ó, tá até meio estranho aqui, né, velho? Tá meio mais quadrado, mais compactado, sei lá. Os grabs. Tá estranho isso daí, velho. Eu não lembro de ter visto essa caixa aqui não no comercial. Isso é novo, velho? What? Tá diferente os comerciais... Ah, aqui não é diferente, não. Caraca, tá meio diferente os comerciais aqui, hein, velho? Sei lá, mano. Não tem como desligar agora? Eu queria muito apertar o botão power e desligar essa parada, mas não dá. What's the time? Play time. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Libera o grab aí pra mim, velho. Libera o grab pra mim. Peguei o graboso. Só bora avançar, velho. Só bora avançar. Colocamos aqui. Então, praticamente, a gente vai ter que avançar até a parte lá da máquina, onde cria a Cat B pra gente liberar o Ugg. Liberar o Ugg, só que antes disso a gente vai colocar uma caixa lá onde praticamente as portas se fecham. A gente vai subir lá em cima e vai pular lá de cima diretamente no chão, velho. Não é onde que tá bugado. Tá aqui o Ugg. Hello, Ugg. Music. Mano, é muito engraçado, velho. Ok. Falaram também pra mim no... Falaram pra mim no vídeo passado, velho, que trocaram algum cartaz em algum lugar daqui, mano. Eu tô tentando adivinhar. Ó. Eu tenho reflexo. Mas só dá pra ver o Grab, mano. Não dá pra ver meu... Não dá pra ver... Dá pra ver meu reflexo? Não. Ligado. Tome. Tome. Ok. Só bora. Sumiu daqui. Mãozita. Agora é só a gente avançar e simplesmente chegar lá onde a gente precisa chegar, velho. É, daqui também não mudaram nada. Aqui é a etiquete. Colocando o código ao contrário, não mudou nada também. Starway to Hell. Aqui é a porta para o inferno, que a gente encontrou a Mami no último vídeo. Não é aqui que a gente vai. Velho, eles estão deixando vários mistérios dentro desse game, velho. Eles estão atualizando o game e deixando vários mistérios diferentes pra gente que é criador de conteúdo encontrar esses mistérios, velho. Vamos lá. Peguei uma mãozota. Calma. Duas. Dois e parar de energia. Falta dois. Tem um aqui atrás que eu vi. Peguei. Ok. E tem um aqui. Beleza. Vamos pegar todas as paradas de energia. Pegamos todas. Deixa eu ver se tem coisa diferente aqui nesse mapa. Tem um blue inteiro. Eu nunca vi um blue inteiro. Mentira que eu quebrei as pernas dele, velho. Mano, eu nunca vi o blue inteiro, velho. Ele estava inteiro aqui em cima, mano. Quando eu puxei, quebrou as pernitas. Tadinho, velho. Vamos lá. Bugbot está aqui. Vamos lá. Estamos chegando, velho. Estamos chegando perto, hein. Coloca a energia aqui. Oh, Wuggy. Energia colocada. Com sucesso. Tem alguma coisa ali? Eu acho que não, né? Ok. Bora. Desceu o grab, só pegar. E bora avançar, mano. Estamos chegando perto do speed room. Depois que a gente chegar no speed room, simplesmente a gente vai fazer ele. Vai liberar o Wuggy e vai bugar o game para entrar no capítulo 2, cara. Eu estou muito ansioso para fazer isso, cara. Mano, imagina a gente entra lá e já vê a Mommy Long Legs. Ou o Wuggy caído no chão morto. Alguma coisa assim do tipo, velho. Peguei aqui. Nossa, eu vou ao contrário, mano. Mas está safe. Deu certo. Pelo menos deu certo no final. Ok. Bora. Bora. Por enquanto está tudo de boa. Mas eu tenho medo de jogar meu grab aqui. De repente é a Mommy ou até o Wuggy pegar meu grab. Por enquanto está de boa. Partiu o speed run. Ai. Não consigo descer, mens. Nossa, eu sempre fico preso aqui, velho. Dá uma agonia porque, tipo assim, tem um vidro com uma ponta para cima. Dá uma impressão que eu vou pular e arrasar o bumbum do personagem, velho. Se a gente não for um boneco, né? Porque eu estou achando que a gente é um boneco nesse jogo. Vamos lá. Vamos lá. Puxa aqui. Vamos lá. Quando eu apertar esse botão, vocês começam a contar para ver se a gente vai conseguir fazer o speed run mais rápido. Demorou? Calma. Puxei. Quando eu apertar o botão, vocês começam a contar. 3, 2, 1, vai. Caraca, mano. Foi muito rápido, velho. Ó, é o seguinte, velho. Para a gente fazer esse bug, a gente vai fazer o seguinte. Antes disso, comenta aí embaixo quantos segundos foi, tá? Comenta aí que eu quero saber, velho. Eu acho que esse daqui foi o speed run mais rápido de todos do YouTube. Ok, bora. Para fazer o bug, a gente vai fazer o seguinte. Praticamente, quando a gente liberar o UGG, a gente vai ter que subir aqui, porque vai estar bugado, né? A gente vai praticamente bugar o mapa. Ok? E vocês lembram que ali estava bugado e a gente conseguia passar por ali? Então, a gente vai passar por ali, vai andar e vai pular aqui no chão. Quando a gente pular no chão, nessa parte azul aqui, simplesmente a gente vai ser teleportado para o outro mapa do Pop Playtime 2. Vocês lembram que no caso lá, que a gente... Ah, caraca. Do FNAF, que tipo assim, tem uma plataforma? Então, praticamente aqui vai ser uma plataforma. Quando a gente apertar o voltar e apertar o botão de novo, simplesmente a gente vai descer, velho. Para a parte do subterrâneo do Pop Playtime. Só bora. Puxar aqui. Puxar aqui. Puxar aqui. Ok. Calma. A gente precisa empurrar isso daqui, ó. Porque simplesmente essa porta fecha. E a gente vai precisar acessar ela. Pronto. Acho que está bem bonitinho. Puxa essa caixa que a gente precisa subir em cima de alguma coisa. Puxa essa também. Ó, deu certo, né? A gente vai fazer isso então. Bora. Depois que a gente pular para cá, vem, pula aqui, desce aqui nessa parte. Essa parte não é para ter acesso. Por isso que praticamente essa parte aqui fecha, tá ligado? Deixa eu só puxar isso daqui um pouco para cá. Eu estou com medo de bugar quando fechar o portão, mano. Deixa eu ver se vai pegar no portão. Puxar só mais um pouquinho. Pronto, eu acho que agora não buga mais. Caraca, velho. É agora, mano. É agora, velho. Vamos lá. Está chegando. Ok. Vamos lá, Cat B. Estamos próximos, velho. Peguei. Caraca, velho. É agora, amém? É agora que a gente vai entrar no capítulo 2. Beleza. É agora, amém? Caraca, velho. Tudo fechado. Liberou o Hug. Corre. Corre, 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 corre. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Meu Deus. Não, não, não. Please, please, please. Deu. Deu. O Hug vai ficar olhando para a gente. Como se ele estivesse, tipo, achando estranho a gente ter passado por ali. Porque não era para ter como. Vamos lá. Estamos chegando. Estamos chegando. É aqui, mens. É aqui, velho. A plataforma de chegar no Pop Playtime 2. Eu não sei, velho. Se eu pulo, velho. Eu estou com receio de dar errado. Se eu morrer, mano. E se eu morrer, velho? Calma. Falaram que eu tenho que pular na parte daqui, ó. Praticamente. No vídeo que eu vi, que o pessoal me mandou, você pula aqui, ó. Está vendo? Nessa parte que tem luz. Junto com... Aqui. Bem aqui nesse cantinho, velho. Será que eu consigo cair ali, mano? Se eu não cair, eu vou morrer, mano. Calma. Calma aí, velho. Muita calma nessa hora. Deixa eu ver se eu ir do outro lado e fica melhor para cair nele. Não, acho que por aqui é pior. Calma. Deixa eu ver se aqui está bugado ainda para subir. Tá. Calma, eu tenho que chegar até aqui. Calma. Não, não, não. Boa. Conseguimos. Na verdade, não precisava pular lá, né? Aí. Ok. Bugamos o jogo. Agora sim bugamos o jogo. Simplesmente a gente foi num lugar que estava bugado. Tá ligado? A gente foi num lugar que estava bugado. Bugamos o game. Agora praticamente é só subir e pular lá de cima que a gente vai entrar no Pop Playtime 2. Como eu tinha conversado com vocês. Caraca, velho. Libera o bug. Ah, eu preciso da caixa. Eu não sei se agora eu preciso da caixa, velho. No vídeo que eu vi o cara pulava direto, né? E ele falava sobre o bug. Vamos lá. Puxa a caixa para cá. De qualquer jeito eu vou pôr. Só para não... Por desencargo de consciência, né, mano? Se eu fazer merda... Pelo menos a caixa está ali. Boa. Só bora. Só bora. Ok. Aqui. Aqui. Passou. Meu Deus, velho. Passei. Bora. Agora é só pular. E aí, Hug? Agora é só pular, velho. Puxa aqui. É agora. A mami, velho. Encontramos. Hello, mami. Que isso? Dá para sair? Hello? Caraca, velho. Mano, eu estou tenso, velho. Nossa, o jogo está muito em desenvolvimento ainda, né, velho? Sanguinho do Huggy. Que barulho? O jogo está muito em desenvolvimento ainda. Está tudo em tijolo, velho. Cadê meu Grab? Agora que eu percebi que o Grab sumiu. Mano, agora que eu percebi... Meu Deus, cara. É lógico que a gente vai para o lugar que tem sangue, né? Vou correr. Dê a volta. Ok, a mami, ela estava por aqui, né? Eu quero saber cadê o Grab, mano. Ela está ali, velho. Será que ela não ataca a gente? Tem uma parada de energia aqui. Ah, não. Huggy? Uou, 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 uou. Hello, Huggy. Ah, ele está vindo. Não, 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 não. Mami, mami, mami. Mami, mami, mami. Acabou? Então, pessoal, esse é o vídeo da gente entrando em Pop Playtime 2. Que tenso, velho. Deu para ver que, tipo, a mami, ela estava parada. Como se fosse, tipo assim, um plano do jogo que nada acontecesse. Mas o Huggy está lá também. Então, praticamente, está comprovado que o Huggy vai estar no Pop Playtime 2. Cara, conseguimos bugar o jogo e entrar em Pop Playtime 2. Isso é muito insano. Muito legal. Eu queria saber o que aconteceu com o meu grab. Porque praticamente bugou o jogo. É igualzinho quando a gente coloca load lá no jogo do Pop Playtime. E simplesmente a gente nasce sem o grab. Aconteceu a mesma coisa. Quando a gente pulou, a gente nasceu aqui sem o grab. Que loucura. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comendo o cachorro desse vídeo. Comendo o cachorro aí do bugzinho. Eu acho que não tem mais bugs. Se vocês souberem algum bug dentro do jogo, comenta aí embaixo. Estão fazendo muitas atualizações do jogo. Para a gente praticamente saber o que pode ter em Pop Playtime 2. Muito legal. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho